Olá, Jovem Jurista! Aqui é o professor Ronaldo Bastos e eu pretendo com esse vídeo iniciar os comentários sobre o Informativo 1060 do Supremo Tribunal Federal. Se você precisa de estudo de jurisprudência, esse é o vídeo ideal para você. Beleza? Seguinte, vou começar com a ADI 2142 do Ceará, que trata do Licenciamento Ambiental e Competência Municipal. Licenciamento Ambiental e Competência Municipal. A primeira coisa que a gente tem que saber quanto a isso é que tanto a Constituição quanto a Política Nacional do Meio Ambiente vai estabelecer o seguinte, vai estabelecer que todas as atividades ou empreendimentos que tiverem efetivo ou potencialmente, sejam efetivo ou potencialmente poluidores ou sejam capazes de causar degradação ambiental, tem que fazer um estudo de impacto ambiental para que seja conferida essa licença ambiental, a licença ambiental, uma autorização para a realização desse empreendimento. E aí, sabendo disso, foi protocolada uma ADI para julgar a inconstitucionalidade do artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará. Veja o que diz o artigo 264. Qualquer obra ou atividade pública ou privada para as quais a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASI, exigir estudo de impacto ambiental, deverá ter o parecer técnico apreciado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, com a publicação da resolução, aprovada ou não, publicada no Diário Oficial do Estado. O que é que diz esse 264? Vai dizer, ó, toda obra que tiver possível impacto ambiental vai ser exigido esse estudo do órgão ambiental estadual. Órgão ambiental estadual vai precisar que esse estudo seja apresentado ao Conselho do Meio Ambiente estadual. A grande questão da ADI é dizer que, olha, essas obras, esses empreendimentos que precisam desse estudo, não pode a Constituição do Estado excluir a competência do município. Nós sabemos que em proteção do meio ambiente há uma competência concorrente de União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O artigo 30, inciso 1 da Constituição vai dizer que compete aos municípios legislar sobre temas, assuntos de interesse local. E foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja tese ficou assim fixada. É inconstitucional a interpretação do artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará de que decorra a supressão da competência dos municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local. Impacto local, né? E essa disposição é uma mera interpretação de várias legislações, tanto da Constituição quanto de várias legislações. Vamos ver a Lei Complementar 140, que regula as competências em matéria ambiental. A Lei Complementar 140 vai dizer que são ações administrativas dos municípios, dos municípios, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos, a linha A, que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. Vamos ver outra disposição interessante. A Resolução 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, no artigo 6º, vai dizer o seguinte, compete ao órgão ambiental municipal o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local. Então, para o STF, cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que possam causar impacto ambiental de âmbito local. E assim, o plenário julgou procedente essa ação direta de inconstitucionalidade, dando uma interpretação ao artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará, uma interpretação conforme, no sentido de que a aplicação do dispositivo deve se limitar à estrutura político-administrativa do Estado do Ceará. Aquele dispositivo vale para a estrutura político-administrativa do Estado do Ceará, só que fica resguardada as competências administrativas e legislativas dos municípios relativas ao licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local. Beleza? Depois eu volto com outro vídeo explicando mais um julgado do Informativo 1060 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau.